É nosso! É nosso! Não tenho palavras para agradecer a todos. Tente tantos dias maus, trazer este título para Portugal é incrível. Obrigado a todos os que nunca deixaram de acreditar. Obrigado a todos. Os votos no Fanboost, a força, as mensagens, não tenho palavras. Isto é para Portugal. Nós somos um país pequeno, mas unido e cheio de talento. Não só no futebol, com o nosso grande Cristiano, mas em muitos desportos. Andamos aqui, além de fronteiras, a representar grandes partes. E não tenho palavras para agradecer. Obrigado, é para Portugal. Vamos!